Tiro de ovozeiro 155 milímetros E agora sim ele vai passar em revista A guarda de onda Ovozeiro 155 milímetros Escola de sargento das armas Recepção ao comandante General Tomás, comandante do exército Bastidores aqui Ovozeiro 155 milímetros E lá está o pátio onde será a solenidade De entrega do sabre Ovozeiro 155 milímetros Ovozeiro 155 milímetros Ovozeiro 155 milímetros Ovozeiro 155 milímetros Ovozeiro 155 milímetros